Oi e aí gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de testando, um vídeo de primeiras impressões Eu já gravei pra vocês o vídeo de tendo primeiras impressões com o corretivo Radiance da Tracta Se ainda não foi ao ar, espera um pouquinho que logo logo já vai Então eu peço pra vocês ficarem ligadinhas aqui no canal E antes de vocês conferirem o vídeo e pra não perder o costume Eu peço como sempre pra vocês se inscreverem no canal, caso você não é inscrito, seja muito bem-vinda Já dá um gostei agora de início pra depois vocês não se esquecerem E também compartilha esse vídeo com suas amigas porque CC Queen é um assunto assim bem interessante, né? Então bora lá! Pra quem não conhece BB Queen, CC Queen são bases que prometem vários benefícios à pele Eles geralmente, eles não agridem a pele, né? A promessa de a maioria deles é de não agredir a pele, de eles serem um produto que cuidam realmente, né? E que também a maioria deles sempre tem um fator de proteção solar E o CC Queen da Tracta é exatamente isso Ele é um CC Queen, ele contém 10 benefícios em apenas um único produto, que é a promessa dele E aqui eu vou falar pra vocês todos os 10 benefícios Ele uniformiza o tom da pele, ele hidrata suavemente, ele é livre de óleo Então atenção aí as pessoas que têm pele oleosa E se você tem a pele oleosa, você pode utilizar porque ele controla a oleosidade Aqui é uma das promessas, tá? Ele tem um efeito mate, ele também protege a pele de raios UVA e UVB Ajuda a reduzir sinais de envelhecimento Ajuda a disfarçar poros abertos e imperfeições Ele tem uma textura leve e confortável Ele também tem um aspecto natural E aqui embaixo ele diz que a eficácia é comprovada E ele é livre de álcool e parabéns A cor que eu escolhi é a cor 03 E aqui ele tem mais algumas recomendações, algumas informações Que diz o seguinte Promove cobertura suave e cuidado em um único produto Ele hidrata, protege a pele, disfarça pequenas imperfeições Controla a oleosidade com o efeito anti-acne Olha aí as peles acneicas Melhora a aparência de cravos e espinhas A combinação de seus ingredientes ativos Proporciona uma fórmula 10 em 1 com eficácia comprovada Então vocês viram aí que são muitos benefícios, né? A caixinha está aqui, ó, como eu tô mostrando pra vocês É uma embalagem que contém 30 ml É uma embalagem como se fosse uma base mesmo E o lacre está aqui Já tem um tempinho que eu comprei A embalagem é bem linda Quando você abre, tem aqui um recadinho Revele a beleza de ser você E por dentro vem tudo escrito Tracta E olha só a embalagem Eu já mostro pra vocês em detalhes Tem aqui uma região transparente Pra você mais ou menos de qual vai ser o seu tom E aqui ele ainda reforça na embalagem Que ele é um produto oil free Uniformiza o tom da pele Ele é um produto dermatologicamente testado Hipolegênico e não comedogênico Produto comedogênico, pra algumas de que vocês Caso não saibam, são produtos que acabam Obstruindo os poros E consequente, o quê? Dá mais espinha, dá mais escravos Então como já tem um tempinho que eu comprei Aqui, vou dar uma agitada Minha corrente caindo Eu já agitei um pouquinho E eu estou aqui, ó, no site da Tracta Como eu fiz com a resenha do corretivo Radiance E aqui no site ele tem disponível oito tonalidades Tá, meninas? Aí eles falam aqui o benefício de como usar Algumas das descrições, tá? Aqui ele fala pra você simplificar a make E multiplique benefícios O CC Queen FPS 50 Tracta Promove cobertura suave e cuidado em um único produto Com ele a maquiagem do dia a dia fica mais prática Mas sem deixar de realçar sua beleza natural Ele protege a pele dos raios UVA, UVB Ajuda a reduzir sinais de envelhecimento Hidrata ou uniformiza o tom da pele E ajuda a disfarçar poros abertos e imperfeições É um produto de eficácia comprovada Com dez benefícios Então o que diz na embalagem também É mais ou menos a mesma coisa que diz aqui, ó No site do produto, tá? E antes de eu aplicar Eu vou dar um zoom pra vocês Pra vocês conferirem como estão os meus poros Pra ver se ele realmente vai dar uma reduzida assim Testando de cara Ou vai reduzir conforme eu for utilizando durante os dias, tá? Então eu vou deixar a câmera nesse ISO mesmo E nessa distância por enquanto Ah, antes de aplicar eu vou mostrar pra vocês a embalagem A embalagem bisnaga Dá pra deixar assim em cima da bancada, da penteadeira E o produto vai descendo até a última gota, acredito eu O bom é que ele é de pump, ó Só que quando tá acabando o de pump não é muito bom Porque o produto tá aqui e você tem que virar, né? Aí meio tem que fazer uma contorção aqui Pra poder sair o resto do produto Então vamos lá Depois de duas horas o produto saiu Mas é normal porque o produto é novo, né? E olha só a densidade do produto Vocês conseguem notar? Dá uma espalhadinha aqui com o dedo, ó E me parece que esse CC Queen É meio que um reboco, olha só Não tem cheiro de nada Ah, eu vou mostrar pra vocês se oxida Eu dei um pump aqui sem mostrar pra vocês Porque o produto não tava saindo e eu pensei que tava com defeito Então já aproveitar, ó Fazer aqui um swatch E nesse zoom vou espalhar com o lado limpo da esponja Da Ruby Rose, que eu tô gostando bastante Eu já tenho pra falar que ele é um produto super fácil de espalhar Vou aplicar no lábio pra vocês verem Apesar que eu estou com gloss Mas olha só Pronto, super rápido a espalhabilidade dele Eu tô gostando do que eu tô sentindo Na verdade, do que eu não estou sentindo Porque ele tem um acabamento, assim, ó Super gostoso Não tô sentindo que eu estou de base CC Queen, BB Queen Enfim Não estou sentindo que eu estou com o produto na pele Lembrando que minha pele eu hidratei antes, tá meninas? E aqui eu não apliquei no cantinho Vamos esperar secar Porque ele disse que tem um acabamento mate, né? Então eu já mostro pra vocês Se ele tem ou não um acabamento mate Enquanto isso, vou aplicar mais um produto aqui Só tô tendo dificuldade com um pouco da embalagem, ó Tá difícil de sair E eu estou super apertando a embalagem Amassando ela totalmente Vou esperar a base secar um pouquinho E daqui a pouquinho eu volto Já se passaram alguns minutinhos, meninas E eu acho que foi por volta de uns 5 minutos Então eu acredito que o produto não vai secar mais que isso Então eu peguei aqui um papel toalha E vamos ver se ele vai transferir, tá? Lembrando que nos dois lugares que eu li as recomendações E os benefícios e as promessas Não tem nenhum lugar dizendo que ele não transfere, tá? Ou que é resistente à água Então eu estou aqui com o papel E olha só, o produto quase não gruda Ah, e antes de mostrar pra vocês que ele fala que tem um acabamento mate Eu não senti que tem um acabamento mate Ele tem um acabamento hidratante Vocês conseguem ver bem luminoso, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o quanto que ele transferiu Esse é o papel, ó Olha só a luminosidade Aqui eu já apliquei o papel Como vocês viram E esse lado não, ó Não apliquei o papel Se eu aplicar o papel agora, ó Meio que tira um pouquinho dessa luminosidade, tá vendo? Porém o produto sai um bocadinho no papel Aproveitando que eu estou nesse zoom Vamos ver se ele constrói camadas, né? Eu digo pra vocês que ele tem um acabamento de leve pra médio E eu vou concentrar um pouco mais de produto aqui, ó Nessa minha mancha E como vocês viram Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade no pump Não sei se é do próprio produto Ou desse produto em si que eu comprei, né? E vamos espalhar Pra ver se ele vai construir as camadinhas, né? Eu estou concentrando mais base, meninas Dos olhos pra baixo Do que na testa Pra vocês verem bastante o resultado, tá? E daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês Como estão os meus poros Eu já adianto que eu estou surpresa, viu? Em relação ao tom do CC Queen Eu não sei se o próximo tom ficaria adequado pra mim No dia que eu comprei Eu tive ajuda lá da moça Então ela pegou e falou assim Ah, você é quase da mesma cor que eu Ou é da mesma cor que eu O tom que eu uso você também vai usar Foi assim que ela falou pra mim, né? Então eu confiei nela E assim, olhando aqui pessoalmente Da pele pra o meu pescoço Tá um pouquinho claro, sabe? Olha só de longe Tá certo que aqui eu tenho duas luzes Super forte Então meio que bate E reflete um pouquinho Deixa eu escurecer um pouco Ó, assim vocês conseguem visualizar bem, né? O quanto que ela é viçosa E o tom do CC Queen Pra o meu pescoço, ó Ficou um pouquinho claro, né? Vou me abanar um pouquinho aqui E já vamos fazer um teste de transferência Esse é um produto que também Ele não fala o tempo de secagem Não fala se ele seca Se ele fica desse jeito mesmo Que é preciso selar com um pó Mas eu já adianto pra vocês, ó Que ele realmente demora a secar Eu já estou aqui mais ou menos uns 10 minutos conversando com vocês Eu vou editar esse vídeo Então vai cair meio que 5 minutos Mas mesmo assim, ó O produto ainda está aqui, ó Segue molhado Só as beiradinhas de nada que está seco Então vocês viram que o produto Ele transfere um pouquinho Então você realmente tem que estar selando esse produto Ah, só que antes de fazer o teste com a água Eu vou mostrar pra vocês como estão os meus poros Eu quero que vocês reparem bem nesta região Essa região aqui eu tenho bastante poros dilatados E o meu nariz, misericórdia Meu nariz tem crateras Não tem poros, tem crateras E esse produto me surpreendeu bastante Porque ele não marcou O que marcou, vocês vão ver até aqui agora Foi a esponja na hora que eu arrastei Eu ia consertar agora, mas eu nem vou Eu quero que vocês reparem bem Olha só como esse sequim fica na pele, meninas Maravilhoso Ele tem uma camada fina Ele cobre com uma camada fina, né De produto Consegui construir camadas Não evidenciou meus poros Ao contrário, disfarçou bastante Eu acredito que ele deu até um pequeno efeito blur Olha só este lado Olha o meu nariz Como está lisinho Misericórdia Arrasou, Tracta Ele deu uma leve acumulada aqui embaixo Mas pode ser que não tenha espalhado muito bem E agora vamos de teste de água Lembrando que nenhum lugar está falando Que ele é resistente à água, tá bom? A gente está vendo aqui somente de abusada No caso eu, né Que caso você tomar um chuvisquinho Vamos ver se ele vai resistir, né Vamos ver se caso a gente tomar um chuvisquinho Ele vai resistir, né Bem de pertinho pra vocês Dedo limpo Tô conferindo tudo com vocês aqui E olha só Tem uma boa resistência à água Vou tirar o excesso da água Vamos ver se a base inteira vai sair, né O cisco inteiro vai sair no papel E eu acredito que sim, ó Que colou Tudo no meu rosto E olha só Como colou Olha como eu coloquei o papel E como ficou Mas é aquela coisa, meninas Quando vocês se maquiam Vocês não vão sair na chuva, né Vocês não vão pular na piscina Pelo menos, né Acredito eu Olha só Saiu todinha Se pegar um chuvisquinho Tudo bem Agora se você for tentar secar Eu já não indicaria Olha aqui, ó Do outro lado Ó Escorre branquinho E agora sim de longe Pra vocês verem Como está a base Quase me afoguei aqui E eu tô retirando o produto, meninas Porque molhou Nem vai dar pra aproveitar Pra me poder gravar um outro vídeo Ó Quase saiu completamente Ah Antes de finalizar o vídeo Pra vocês Mostrar a embalagem Em detalhes Pra vocês, tá E olha só Como eu falei Tem um visor aqui na frente Que vocês conseguem Basear pelo menos um pouquinho O tom da sua pele O pump Como eu falei pra vocês E agora no finalzinho do vídeo Aplicar um pouquinho mais de produto Aqui, ó Pra ver se oxidou E oxidou assim, ó Bem pouco, meninas Bem pouco mesmo Tá vendo? É super aceitável Esse nível de oxidação Desse produto Amei Aí como eu falei pra vocês, ó Ele quase não seca, ó Do início do vídeo até agora Não secou Então, assim a necessidade De tá selando, tá? Não sei se eu falei pra vocês O valor desse CC Queen Hoje que eu estou acessando o Google Está custando a partir de R$29,90 E tem de R$37, tem de R$65 Então, como eu falo sempre pra vocês Tem que dar uma pesquisada, tá? E agora, pra finalizar o vídeo Vocês me perguntam Daniele, valeu a pena Você ter testado esse CC Queen da Tracta? Meninas, de verdade Amei esse produto Porque ele não evidenciou meus poros Ele fez uma fina camada E já cobriu A segunda Então, nossa, ó Ficou perfeita O único ponto negativo Que eu não gostei É que diz que isso é Um acabamento mate E eu não achei E eu não achei Que ele deu um acabamento mate Uma das promessas aqui Que eu também gostei bastante Que ele deixou um aspecto natural da pele A minha pele meio que casou com a base, sabe? Tirando essa luminosidade toda Parecendo que eu tava fazendo uma corrida aí Minha pele ficou super oleosa Tirando isso Vocês viram que deu um vício muito, muito bonito Meus poros, meninas Super disfarçou Super mesmo E assim Pra ver se esse produto Faz realmente benefícios à pele Tem que estar utilizando no dia a dia mesmo E talvez comprovar todos os benefícios Que realmente ele promete Mas de início, sim Gostei Porque como eu falei Cobriu Construiu camadas Quase não acumulou aqui Abaixo das olheiras Disfarçou os meus poros Foi resistente à água Eu acredito que pra pele seca Vai dar super bem Também pras oleosas Porque é só pegar Sabe aqueles lencinhos Que são transparentes? Quase transparentes De tirar excesso de oleosidade? Eu acredito que possa Que dê certo Quem sabe aí Uma de vocês fazer o teste Então eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Como sempre Não saia se inscrever no canal E de deixar um like Que é muito, muito importante Então fiquem com Deus Um beijo E até a próxima Tchau